Pô, mais um selo campeão no bagulho. Porra, mano, é normal o Messi perder um gol daquele, Fabinho? Comigo. Ih, olha que maravilha, mano. Que delícia, hein. Que delícia. Causou. Uts, joga agora. Tá o Erinandes, hein. Ape, vai. Tá o Willamie. Não, o meu celular tá carregando. Deixa eu dar uma mijada aqui, galera. Deixa eu dar uma mijada aqui, galera. Deixa eu dar uma mijada aqui. Deixa eu dar uma toa aí. Deixa eu dar uma mijada aqui, galera. Fala galera, deixa o like aí, 1.200 likes tá em pé aqui, hein? Valeu, Leozão! Valeu, Léo! Léo Duarte, de coração, muito obrigado pela doação, mano. Adoro, Donate, ó. Salve, Dr. Melhor Lívia, aqui, punho fechado. Uau, bateu em mim? Uau. 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 Fala William Hoje Corujão Puta que parola Porra Esse Legend aí Ele é sinistro Só Ele é sinistro Esse Esse maluco tem um motor no rabo, mano Nossa Porra Que embolação do caralho E aí 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 Puta Puta Aquila Merda E aí 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 Ah! Sim, sim. Caralho, esse cara corre pra cacete Tá o menino Haaland Me salva aí Haaland Tirar o Mbappé empolgado é fogo Ó o Hernandes já, mano Ô, tá doido? Ih, não, peraí, peraí Haaland Robertson Capeta azul, mas não tô conseguindo arrumar nada com ele Chega lá, porra! Que é Haaland, caralho! Falei que tu ia entrar pra salvar, porra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O Haaland passou da bola? Vai Cris, ficou parado, mano. Ah, essa bola passa. Ah, essa bola passa. Ah, não. 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 Tentar o Olímpico. Ah, não. Ah, não. Eu cancelei. Ah, não. 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 Deu dois, não foi? Salve, você aí, Juro. Porra, demorei muito pra chutar ali, mano. Demorei muito, cara. Sim, Leonardo, sou sim, mano. Nada, foi até bem parelho, cara. Foi parelho, mano. Não, Thiago, Thiago, vai não, Thiago. Tá maluco, cara. Porra, ele deu dois, mano. Já era. Porra, no último lance, mano. No último lance, mano. Perdi, Matheus, perdi, mano. Nada, Leonardo, tô nada, mano. Não tô bem, por quê, Francisco? Dei mole, João. Dei molinho, mano. Dei molinho, dei molinho, cara. Salve, Arthur. Salve, Gui. Salve, Juliana. Porra, dei mole demais, Jantes. Dei mole demais, mano. Demais.